Gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho que muito bem conduziu. A árvore, eu tenho certeza, já participou de outras comissões, sei o quanto é importante e o quanto é custoso para a gente trabalhar. Parabéns pelo trabalho. Essa comissão, como as anteriores, todas que se aportaram aqui, detectaram qualhas graves. Isso a gente não pode escanotear nem quem está escondendo, nem quem está escondendo, com certeza. Mas, já vencidos 20 meses de nadar, aí não tem sido feita licitação. As pessoas se declararem incompetentes ou sem conhecimento para exercer certo tipo de atividade inerente, em princípio, a sua atividade nos causa, no mínimo, estranheza em espécie. Errado, porque são milhões de reais. Nós, efetivamente, já vimos ser gasto por essa pré-administração mais de 200 milhões de reais. Nosso orçamento passa de 100 milhões de reais por ano. Nós vamos botar hoje um orçamento de 107 milhões. Quer dizer, é complicado. A gente está fazendo o trabalho da gente. A comissão que o vereador Maurício agora termina. Outras que, igualmente, habilhantaram com o seu trabalho e detectaram problemas. Agora, a gente quer ajudar. Está ajudando. O vereador Maurício e demais estão ajudando. Nós estamos tentando fazer alguma coisa. E a nossa tristeza chega ao limiar de que as coisas não estão engatinhando. Nós recebemos o relatório quadrimestral aí e todos aqui, com certeza, viram quanto que já está na data de setembro e o resto está a pagar. O resto está a pagar do ano passado para esse ano. Coisas de milhões de dívida da administração para a administração de... E eu posso até mais detalhar aqui, que passa de muitos milhões, de sete milhões. Quer dizer, é lamentável. Parabéns, vereador Maurício e o que é mais participado da comissão. Foi muito mesmo bem feito o trabalho. O trabalho brilhante e isso merece ser ressaltado e ser colocado em alta. Viu, Silêncio? A gente gosta de ver e de ouvir coisas tão boas sendo produzidas por vereadores.